Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia gente Olha aqui gente, agora é 6h40 da manhã E o fogão ali já tá aceso, por que o mozinho me acordou? Não, mentira, eu acordei, né, você chegou no quarto, eu tava acordada Mas ele já correu e acendeu o fogo pra que, mozinho, que você falou? Hoje eu tenho que cozinhar feijão, cozinhar uma carne E o mozinho já tá indo trabalhar Vai com Deus E aí ele já tá indo e agora eu vou tomar conta do fogão aqui E os cachorros já tá aqui, ó Vem me cumprimentar Porque é só acordar e ele já vem correndo cumprimentar aqui Aí eu vou cozinhar um feijão, cozinhar uma carne Vou mostrar pra vocês aí como que eu vou fazer Eu sei que vocês gostam muito Quando eu mexo aqui no meu fogão de lenha Quando eu cozinho Aí se vocês gostarem, já deixa o joinha Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E assista até o final, tá gente? Gente, olha aqui, ó Esse negócio, esse negócio aí perto da vasilha vermelha aqui, ó Tá vendo, andando? Gente, eu não vou lá perto que eu morro de medo Isso é um sapo, gente É um sapo gigante Eu vou tentar me aproximar só um pouquinho pra mostrar pra vocês Gente do céu Que nojo Porque eu morro de gastura Olha o tamanho daquele sapo Eu vou ver se ele vai andar um pouquinho Olha lá, tá de trás da galinha lá Aqui, ó Olha lá, gente Tá dando pra vocês verem aqui, ó Aqui, ó Tá vendo o tamanho desse sapo? Gastura, meu Deus Gente, já lavei meu feijão aqui, ó Tá até escorrendo água Coloquei uma água aqui pra esquentar Essa daqui que o mozinho colocou Já tá fervendo Mas aí eu coloquei outra Na panela de pressão, né Passei um detergentezinho aqui ao redor Pra, ó Não grudar o... O... Como é que fala? Grudar o carvão O bonzé tá aqui cheirando Vocês viram aí o rosto dele? Né, bonzé? Gente, ontem à noite eu esqueci Eu esqueci de colocar a pele pra descongelar Tá vendo aqui, gente, Luna? E aí, então O feijão hoje não vai ter pele Que eu esqueci E não vai descongelar Tá muito congelado Gente, toda vez que eu inicio O vídeo eu esqueço de falar Mas, gente, meu nome é Patrícia Pra quem não me conhece Do canal Minha Rocinha Querida, tá? Vou deixar passando aqui, gente Meu Instagram pra vocês aí Que quiser conversar comigo Ou quiser me seguir É só clicar no link aí na descrição do vídeo Que já vai cair diretamente lá no meu Instagram Tá bom? Converso com todos por lá Tá bom, gente? Olha aqui, gente Aqui é uma carne que eu pus pra descongelar Eu esqueci de pôr pra descongelar ontem também Vou aqui pôr perto do fogo aqui, gente Pra ver se Se descongela mais rápido Enquanto descongela aqui Eu vou fazer um arrozinho pré-conzido aqui, tá? Pra já adiantar e não perder o fogo, né? Já peguei meu pratinho Como sempre, né? Peguei ali, gente Meu tempero Aqui minha banha Minha banha Aqui coloquei o feijão Vou deixar Vou até tampar Pegar a tampa ali Deixar ferver Pus minha panela ali Já passei detergente Vou colocar um arrozinho pré-conzido Pra mais tarde, gente Eu só pôr a última água nele Pra ele ficar bom mesmo Como é um arroz desconhecido, assim Que eu nunca usei Então eu tenho que testar ele dessa maneira Isso quem me ensinou foi minha mãe Testar fazendo ele pré-conzido Pra ver se ele vai render E é isso que eu tô fazendo Aí aqui minha carninha Tá descongelando aqui Do lado do feijãozinho E vou colocar aqui agora, gente Porque o meu arroz eu pus ali Porque a minha mesa tá ali fora E tá toda empoeirada Por causa do tempo, né? Olha lá o coca Tá uma ventania doida aqui Hoje não amanheceu ventando Graças a Deus Mas ontem, gente Tava que tava ventando, viu? Ventando muito Vou colocar a minha banha aqui, gente Vou colocar a banha Tem mania de falar Minha banha Esse negócio não dá certo Né? Coloquei a banha ali dentro do Da panela Vou pegar o fogo um pouquinho pra lá Au! Queimei o dedo Aqui, gente Já vou colocar um temperinho aqui Tô precisando fazer tempero E aqui eu já vou colocar o meu arroz Esse aqui, gente Já é o arroz Que eu comprei na feira, tá? Ontem eu fiz desse arroz E gostei Até que ele rendeu, sabe? Gente, olha o coca O coca tá ali Dali cantando, ó Tá dando pra ver? Olha lá Não repara aquela bagunça ali Que é garrafa Sacola que eu tô guardando ali Olha lá O coca novo tá ali, ó Esse aí, gente É macho Galinha da Angola, né? E o galão tá aqui, ó O galão ainda não foi pra panela Não foi pra casa da minha sogra Tá aí Ele tava ficando lá no corredor Ele pula pra cá Pra poder Coisar aquele dali Aí os dois Eu peguei os dois Desses dias brigando Um do lado de lá E um do lado de cá Pela tela Os dois brigando Aí toda hora Eu colocando esse preto Pra lá Toda hora Porque ainda meu esposo Não teve tempo Só trabalhando, né? Pra poder levar Esse preto lá pra roça Da minha sogra Aí, gente O que que aconteceu? Acabando aí que os dois parou de brigar Tá aqui, desse jeito aqui, ó Tá vendo? Não tá brigando Graças a Deus Eu já tava ficando preocupada já Que o preto não tava dando sossego Não tava deixando o dourado aqui em paz Mas o dourado recuou O dourado Eu não tô vendo ele cantando mais Igual antes Né? Eu creio Hoje mesmo eu só vi esse aqui cantar Esse aqui nem cantava Só porque o dourado veio pra cá Ele aqui Esse aqui começou a cantar Aí Eu agora Quando esse aqui foi embora Né? Eu acredito que vai ser Esse final de semana O outro vai voltar ativa Porque, gente Esse aqui nem cantava Só foi o outro chegar Que ele começou a cantar Ele tá achando o dono do pedaço aí, ó Mesmo estando do lado de cá Ele tá separado, tá vendo? A gente não deixa junto Porque corre risco até de matar uma a outra, né? Nem pode Deus me livra Voltando aqui pra minha panelinha De arroz Gente Sete horas da manhã Patrícia aqui fazendo Comida Já fazendo a comidinha aqui E aí E aí E aí Gente, estou aqui preparando Meu café aqui Que ainda não tomei café Vocês acreditam que os biscoitos Que a gente fez já acabou É sério, gente Já acabou E rendeu bastante Só que ele é muito gostoso Aí como ele é muito gostoso A gente acaba comendo bastante Na hora do café E assim, as meninas comem Gostou muito dele Aí comprei essas bolachinhas aqui na feira Para a gente estar tomando café Mas se tudo der certo Hoje ainda Eu vou fazer umas roscas Ali no forno, a lenha ali Mas aí se der tudo certo Eu vou fazer apenas a roscas Não vou fazer biscoito não Tá bom? Vou tomar meu cafezinho aqui Pertinho do fogão a lenha Quentinha Já fui ali Acordei as meninas Para poder Gente, eu gosto de tomar café Passando a manteiga Na bolachinha Já acordei as meninas Mas elas estão com um pouquinho de preguiça Quando elas acordarem ali Quando elas virem Eu mostro elas para vocês, tá? Elas gostam muito de acordar bem cedo Elas falam para a gente acordar elas Antes do sol nascer Mas é um pouco complicada, né gente? Porque com esse frio Não tem como Nem a gente que é adulto A gente não acorda, né? Por causa que está fazendo frio demais Meu café está quente demais Quem aí gosta de tomar café misturado? Eu misturo quente com frio Porque não me dou conta, não E olha aí Meu arrozinho já secou Agora, nesse momento Eu vou tirar ele daqui Para ele não ficar assim Gente, essa panelinha aqui Ela é pretinha dos lados mesmo Porque ela é de mexer aqui no fogão a lenha, tá? Então é por isso que ela é desse jeito aqui, viu? Gente, estou aqui na minha varanda aqui Eu vou recolher meus panos de prata, olha Que eu lavei Olha aí Ontem eu lavei todos os meus panos de prata E estou aqui admirando essas florzinhas aqui, gente Porque Assim, não tinha essas florzinhas aqui em casa Então agora eu acho lindo demais Vou mostrar aqui para vocês Mas é a coisa mais linda Olha aqui Na paredinha eu coloquei essa daqui Que estava lá no fundo Porque Ela gosta de sol, né? Essa aqui está aquela de florzinha Olha que coisa mais linda Na paredinha Essa daqui, gente Eu fiz mudinha dela Daquela ali Das 11 horas Que está ali na frente Daquela plantinha 11 horas Está aqui, olha Está vendo? Fiz a mudinha dela Pus aí Aqui é meu pezinho de pimenta Aqui ele também está dando pimenta Aqui ele está no vaso, olha Está vendo? Aí, olha Aí aqui em cima Aqui na paredinha tem essas E aqui em cima Tem essas Aí, olha Essa Tem essa E aquela Coisa mais linda E aqui também, olha A paredinha Gente, olha ali Como essa plantinha aqui gosta muito de água Aí eu coloco bastante nela E ela cai E já vai caindo direto Aqui, olha No pezinho de pimenta Está vendo? Aí no pezinho de pimenta Eu nem preciso ficar molhando Porque já cai diretamente Dessa água aqui Está vendo? Pus aqui Essa daqui não gosta muito de água Por isso que eu não molhei muito Essa aqui também Já fica recebendo os pingos Dessa daqui, olha Está vendo? Gente Coloquei meu feijão aqui para trás E vou colocar minha carninha Minha panela já está até quente aqui Passei um detergente nela também E o fogo ainda ali é bem suave Graças a Deus Minha carne não terminou de congelar Mas eu vou ter que jogar ela lá Desse jeito E aí ela vai descongelando Lá dentro mesmo Vou colocar ela aqui no fogo Isadora já acordou Já molhou as graminhas Já fez algumas coisinhas aqui no quintal Enquanto eu estava Pondo roupa para bater Mas nem mostrei para vocês Porque hoje meu foco É mostrar meu almocinho Aqui no fogão de lenha, né? Então vou colocar essa carne aqui Para poder cozinhar, gente Porque senão Ela não vai cozinhar hoje Coloquei minha gordurinha aqui, gente Para esquentar Vou picar um alho aqui Agora que eu fui ver ali, gente Que eu esqueci minha cebola No supermercado Comprei Mas eu não paguei, não Aí eu fui chegar da compra E eu vi que não Minha cebola não tinha vindo Então eu vou fazer carne sem cebola Tem cebolinha ali na horta e tudo Mas cebola mesmo Então eu vou pôr bastante alho Para dar um gostinho bom Gente, cheirou demais, viu? Essa carne de porco aqui Eu vou falar com vocês O negócio é bom demais Cheira muito e é muito gostosa É muito saborosa, gente Ela é um pouco gordurosa Mas, gente, não tem nem comparação Com a carne que a gente compra No supermercado, no açougue Não tem comparação É muito gostosa Muito gostosa mesmo Então eu vou deixar ela aqui Vou tampar ela E vou deixar ela descongelando Por si só Isadora está ali O que você fala aqui? Cadê Sofia? Dá um oi, Sofia Conta aqui O que você já fez hoje? Molhar a caninha Descovar Tomar um café no bão E você, Sofia? Você ajudou, Dora? Minha animais É Minha animais, né? E passar o dia Isadora também já cuidou dos passarinhos Fala Os nenéns não estão comendo Né? E aí, Dora? E seu canal? Como é que está? Fala dele um tiquinho para as pessoas Tá muito bom Graças a Deus Eu também estou muito inscrito A gente vai lá Tá? Para nos ajudar Se inscreve Deixa o joinha E assista todos os novos vídeos lá Ah, e vai ter um vídeo novo hoje Lá top Corre lá Vai lá E no nosso canal A minha mãe vai deixar Um link aqui Se inscreve lá E deixa o joinha, tá? E olha aí, gente A carne já descongelou Tá barulho por conta da pressão ali Mas já descongelou aqui, ó Vou deixar aqui mais um pouquinho E depois eu vou pôr pressão As meninas já estão brincando aqui com os cachorros Gente, olha aqui Meu feijão já cozinhou Gente do céu Quase, quase Eu vim aqui Meu feijão já estava até derretendo Olha aí Já estava até derretendo Aí eu tirei logo do fogo Tá aqui Aí aqui, gente Eu coloquei Umas batatas doces aqui, ó Eu parti ela É uma batata doce só Eu parti ela E tô deixando cozinhar aqui aos pouquinhos E aqui Minha carninha Pus uma pressãozinha E já tirei E ela tá bem gordurosa, viu? Aí tô deixando ela secar um pouquinho mais E o caldo aqui Estou indo ali agora na horta Pra pegar um quentinho Um pouquinho de cebolinha Pra mim já colocar aqui nessa carne E o arroz tá aqui E vambora lá, gente Pegar Pegar cebolinha mais eu na horta Vou aproveitar E vou mostrar pra vocês Como que tá a nossa horta agora Que ela tá bem diferente, assim Tá bem mais bonita, né? Então vou mostrar pra vocês Como que ela tá linda Linda E a gente já tá começando a tirar O cheiro verde lá já Pra aproveitar, né? Aqui estamos nós Olha aí Gente, olha aí Olha os meus alfacinhos Que eu plantei aquele dia Vocês lembram? Olha aí como é que tá Tá crescendo Tá desenvolvendo, ó Tá bem úmidozinho aqui A gente tava molhando Eu molho bem cedinho de tarde Olha aí Tá desenvolvendo, ó Aqui um dia vai ter bastante alface, ó Agora só as couve Que não resistiu Por conta da surmiga A surmiga acabou Com as couvezinhas Que eu plantei Olha aí Como que tá bom Bonito Folha de alho E aqui Tem mais alface E aqui tem um cate de coentinha E eu tô arrancando Por mais que a cebolinha Tá um pouco pequena ainda Mas eu arranco algumas folhinhas Assim, ó Porque já dá pra mim Picar ela lá dentro da carne Olha É muito bom Tirado assim, ó É bom demais, gente Muito bom Que é pouco Mas já dá Só esse aqui tá bom Agora eu vou arrancar o coentinho Pra mim poder levar O coentinho, gente A gente arranca Olha aí Esse aqui já tá grandinho Arranca desde a raiz Assim, tá vendo? Pronto Já arranquei aqui Meu coentinho Olha aí, gente Rendeu O coentinho Tá vendo? Tá cheirando demais A carne também tá bem molinha Sujou aqui assim Mas é porque Aí tava na pressão, né? Agora eu vou deixar aqui Tampar Daqui a pouco Esse aqui eu vou tirar Gente, terminei aqui E como eu disse O feijão Tava quase derretendo Gente, temperei ele aqui Coloquei só um temperozinho E um pouquinho de banho de porco Pra dar um gostinho saboroso Aí aqui, gente Eu não sei se vocês lembram A quantidade que tava Mas olha o tanto que rendeu Essa panela é grande Minha, eu acho que eu fiz Só até arroz demais Da próxima vez Eu já vou fazer menos Aí aqui só pus Mais uma água apenas Não coloquei água Três vezes, não Coloquei duas águas A primeira de pré-conzida E essa outra Olha aí Como que rendeu E aqui Já é A nossa batata doce Aí aqui, ó Já tá bem cozidinha já Eu vou tirar ela E vou descascar Dessa vez eu não vou fritar Nós vamos comer ela assim Olha ali, gente O que que Dona Sofia Tá aprontando pra olhar a comida Vocês tão olhando Se a comida tá pronta? Não Brinquedinha Brinquedinha Aham Mas tem um negocinho Que mece Ela gira Tá com fome, Sofia? Uhum Tá querendo comer? Uhum Mas aqui, ó O suco de limão Já preparado aqui Forte Por causa disso Carro da gordura Comidinha de Sofia Tá com fome, Sofia? Eu quero doente Que a batata doce Vou pô Aí vou almoçar agora Eu quero deце Eu quero doente ... ... Senhora ... ... ... Amém.